rapaziada é o seguinte, tamo com o PNA e com a Chet Down, troquei ideia com o Nuno, vamos sair aí para tomar uma bagaceira lá em Portugal, tá ligado? Vamos comer um bacalhau de verdade, certo? O Bolinha, eu e o Bolinha, 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 vamos básicar os Nightmare, nova aliança, fechadão aí, eu sei que vocês da Chet Down estavam esperando isso por muito tempo, vocês podem falar o que pôr, mas é isso, tamo fechadão agora, o circo vai fechar para vocês, o bagulho vai estralar e se preparem, tamo só começando, aí clipe isso aí, link, isso aí vai dar muita visualização aí, nossa, vai ser muito bom, não, já fiz o bait aqui, pô, já fiz o bait, também que eu sou urubu da IP neutro, não, ó, é o que o Baiano falou, ele vai bater na Nightmare, se os caras querem lutar junto lá, pode ir, eu posso não ir, eu posso não ir, né, aí vocês não vão falar que eu sou o Chet Down, ah, Samuca, você nunca vai ir na luta? Não, não vou, posso fazer isso? Posso fazer isso, não posso? E aí, galera, pode ou não pode? Ah, a galera foi e pegou o IP, ontem mesmo, ontem mesmo, mandar um recado aqui para os Nightmare, aí Nightmare, cadê os Nightmare, o Nightmare tá aí na live? Jota tava de gosto ontem, né, Jota, ó, você vai ficar fodido, Jota, moleque, você não tá ligado, você não tá ligado, eu tô com os airdrop, mano, quando sair a grana, mano, você tá muito fodido, velho, muito fodido, sério mesmo, tá? Ó, seguinte, rapaziadinha, você aí, ó, Nightmare, ontem, vocês foram querer fazer a divisão de vocês, né, Cavaleiro, pá, só que a Rachidas pegou o item, salve aí com o mano Aoi Kiri aí, pegou o item mesmo, pegou a lágrima do Chorão, né, pegou a lágrima lá, e é só o começo, vai pegar muito mais, tá? Então essa sua distribuiçãozinha aí, ó, Nightmare, acabou, acabou, tá ouvindo? Acabou, cara, acabou, eu não vou estar lá, mas não quer dizer que meu time não esteja. Ah, mas você falou, eu falei que eu não jogo, se o time vai jogar lá e quer zaralhar os Nightmare, é a decisão deles. Todo mundo faz o cinco aí, rapaziada, faz o cinco, faz o cinco, faz o cinco, tropa, faz o cinco, faz o cinco, tropa. E a tropa do cinco, rapá, é isso. Ah, não, a tropa do cinco é os outros times, né? Caralho, porra, troca do... Calma aí, gente, faz o cinco não, faz o cinco não, faz o S, faz o S, porra, ai, caralho, falei merda, ó, confundi, confundi os lados, confundi os lados, já não sei mais o que eu tô fazendo. Ó, vai rolar Cavaleiro, eu não vou, eu não vou, não sou chatidau, eu não sou chatidau, irmão, eu não sou chatidau. O cara me baniu, seu desgraçado, me baniu da PT, vou te bazuca, porque aqui é chatidau, aqui é 5.5, chatidau 5.5, tem essa? Tem essa? Criei, criei agora, criei agora, criei agora, tá batizado, chatidau 5.5, sabe qual que a verdade você é chatidau? Desde pequenininho, eu venho sendo chatidau, tenho que revelar vocês. Mano, já que já zaralhou tudo, eu vou contar as verdades pra vocês agora nessa friola. Rapaziada, é o seguinte, no Miro eu sempre falei muito de spy, tinha essa briga, falava que tinha spy, e tinha essa hinch e tudo mais, vocês sabem o porquê? Eu sei, pode parecer mentira, vocês talvez não acreditem nisso de imediato, isso vai ser um choque, vai abalar o seu sistema, sua mente vai bugar, mas sim, eu estava fechado com o Nuno desde o início. As guerras do Mira com a Hashira sempre foram armadas, depois eu fechei com o DJ e eu sempre utilizei ali do spy pra meter aquela, né, aquela loucura no chat, aquela loucura dentro do time e tudo mais, o pessoal achar que tinha spy e tudo mais, mas o verdadeiro spy era eu mesmo. Pode ser que uns vão dizer aí que eu fui um verdadeiro canalha, mas eu ganhei 500 mil reais pra fazer isso. Muito obrigado. Acho que você também faria, né, é isso. 555 mil, 555 mil, falei errado, desculpa, mosquei, mosquei, casa caiu. Agora eu entendi o PC novo, vocês vão entender muitas coisas. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, são mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.